Apenas uma pequena dúvida relativamente à questão do lado esquerdo, porque há o Betis no pontapé de saída para o jogo, início da partida espanhola. Frente ao Betis, aquela que foi a primeira vitória da era Bruno Lajo, a partir do Banco de Sublentes na partida com o Betis, faz aqui também a primeira partida da época como titular. Bem jogado agora pelo Lajo. Bola longa na frente à procura de Ruben Aves, a recuperação da defesa do Las Palmas. Terá também outro reforço para esta temporada. Aulo Jiménez, após a fratura craniana, após a cirurgia, após uma longa paragem até do... Fábio Silva procura na temporada transacta, acabou por jogar bastante, até pela ausência. Lateral direito, que esteve na última temporada no Gras Sopras, um jogador dinamarquês. Ferigra. Lojodice. Novamente Ferigra. Central do lado direito. Riança do que também aconteceu mais recentemente com o Wolverhampton. Recordo que em 2013-2014, duas épocas seguidas, com o sétimo lugar conquistado na Prémia. A última delas em 1960. Ganhou duas vezes a Taça da Liga, a última delas em Mirmação, no Barcelona. Era difícil, de facto, fazer melhor. Ele participou em 42 jogos. Muitos jogos, marcou três golos, todos no lado do segundo escalão espanhol. O estádio da Grande Canária, onde joga o Las Palmas, um estádio com capacidade para 30... Carigra. Estamos a atingir a meia hora no Marbella Football Center. Partida de preparação, terceiro jogo da pré-época do Wolverhampton. Xandra, uma equipa da Ligue 1, o terceiro escalão do futebol inglês. Depois venceu o Betis. O cruzamento de Nelson Semedo, o tira à defesa. Do conjunto espanhol. Trincão. O cruzamento... Não são apenas os muitos jogadores portugueses. 2-0 vantagem do Las Palmas. Golos marcados por García. Passo longo de Fernandes. O Paris Saint-Germain deu qualquer coisa como 25 milhões de euros por nunca confirmar. essa ideia de grande promessa do futebol. Os minutos vão passando para perceber também aquilo que foram as trocas. A luz de García e de Penharanda, Palmas, a segunda parte, tem Nebeliza. Carigra a jogar com o capitão de equipa, o Vanos, que veio do Liverpool, da equipa de sub-22. Na época passada, ter baixado um bocadinho de produção em relação a ser campeão em 2.16 com o Ranieri. Lame o escalão. Passado. Jovem, de 20 anos, dinamarquês. E ainda o montenegrino Sarkic, de 24 anos. Mas, à partida, José Saint-Germain será o dono da baliza. John Rudy, o inglês de 34 anos, do Norwich. E que é um guarda-rede já com alguma experiência, embora normalmente com um papel secundário. E vamos também na turma da divisão espalhola. Saiu, por exemplo, o capitão de equipa, Álvaro Lemos, o lateral direito foi embora. Casa de la Universidade. E a partir da lei do Nova York. Dia de Tesla. Na linha da Lakes Фará. Casa daashasoni. Casea. E a partir da indiví mêmes, rite Pá Systemsho, ummerão e Salvatore. Depois do país. Obrigado.